Naquela manhã Eu senti que os fuzis pelos campos de guerra tinham se calado a mão Eu senti que a magia dos deuses da face da terra soprou a dor E o silêncio abafou o rugido da fera e revelou O amor ficou no ar, entre nesse pique e vamos nos amar Não tente mais falar, nossa emoção é que nos vai guiar Amor, eu notei que o tempo parou e eu em mim não sentia começo e fim E a distância de meu bem não separa ninguém E o longe é um lugar que não tem Escuta, meu amor É o suar dos clarins ao abrir os portais do convite à paz Vem comigo pra além do infinito onde só o amor é capaz O amor ficou no ar, entre nesse pique e vamos nos amar Não tente mais falar, nossa emoção é que nos vai guiar O amor ficou no ar, entre nesse pique e vamos nos amar Não tente mais falar, nossa emoção é que nos vai guiar O amor ficou no ar, entre nesse pique e vamos nos amar Não tente mais falar, nossa emoção é que nos vai guiar O amor ficou no ar, entre nesse pique e vamos nos amar Não tente mais falar, nossa emoção é que nos vai guiar